Sou o Vicente Barreto, táxi da Cometa, sou lá de Euclid, da região Euclid, com o senador lá, graças a Deus também. Não é de lá, não é de Rui Barbosa, mas é da minha região. É casado com a mulher, né? É esposa de lá. Filho de Dona Eurídios e seu ioiô. E seu ioiô, é. Então, pessoal conterrâneo. O senador Talencar sempre foi apoiado por nós lá. E eu vim aqui em nome da comissão dos taxistas da Bahia, pedi o apoio a ele no 2817, que era o 5587, foi transformado em 2817, que já está no Senado. E aí, agora, com vocês, a palavra do nobre senador, nosso amigo. Eu já li aqui o projeto, conheço bem o projeto, já dei uma estudada. E eu vou defender a causa de vocês com convicção, sem nenhum vacilo, sem nenhuma dúvida. Eu acho que a razão está nesse projeto. Eu vou defender os interesses daqueles que trabalham, que lutam, que estão completamente dentro da legislação, do que prescreve as leis todas, que estabelece o transporte individual remunerado e o transporte motorizado privado. Portanto, tenho absoluta certeza que vocês terão lá um conterrâneo, um baiano, que vai defender essa causa, que é uma causa justa, e sempre estando ao lado da justiça. Tranquilamente, você faz aquilo com muita segurança e com muita firmeza. Pois é, senador. Como eu estou falando, a gente é pela legalidade. A gente está querendo passar o Brasil a limpo. Então, é assim que a gente passa. Regulamentando. Regulamentando, estabelecendo os critérios. Que possam estar condizentes com aquilo que a lei permite que se faça no Brasil. Ok, senador. Muito obrigado. Até logo. Até logo. Até logo. Fão Brasil. Conte comigo.